Conheça os destaques que fazem a primeira página do Jornal do Interior, de 20 de outubro. Caso Cova da Beira, adiado novamente. Previsto para ontem, o início do julgamento do processo de corrupção e branqueamento de capitais Cova da Beira voltou a ser adiado sem nova data. Metade das autarquias apoia estudantes universitários. Na Guarda, protesto em surdecedor contra as portagens. Na Covilhã, cidade comemora 141 anos com novos projetos. A autarquia apresenta a requalificação do Teatro Cine e assina o contrato de instalação do Data Center da PT. Na Economia, IVA ameaça restaurantes da região. No Futebol, primeira vitória para Gouveia, Figueirense e Foscoa, no Distrital da Guarda.